Oi meus amores, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje é sobre a nova etapa da minha vida, sobre o novo momento. Ficou curioso? Se você ficou, faz três coisinhas. Se inscreve no canal, dá o seu like e ative o sininho de notificações. Há mais ou menos um mês atrás, eu e Lipe, que no caso não está aqui porque assim, a dona do canal sou eu, a dona do rolê sou eu e não ele. Brincadeiras à parte, eu e Lipe, a gente saiu de Salvador e veio pra São Paulo. Por que a gente escolheu São Paulo? Primeiro, por causa da nossa carreira e segundo, porque eu sentia muita falta daqui. Eu sempre gostei dessa cidade, eu sempre falava desde guria que um dia eu iria morar em São Paulo. Esse dia chegou de fato, eu já morei um tempo aqui antes, mas agora é pra valer. A gente começou a procurar vários apartamentos, vários lugares e a gente não encontrava o que a gente queria até encontrar esse apartamento aqui. Agora vocês vão ver o tour pelo apartamento vazio, mas em breve, com fé em Deus, vai ter tudo nesse apartamento, tá? Música 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 Aqui temos nossa primeira bagunça, né? Porque eu acabei de chegar no apartamento e tem um milhão de coisas pra desmontar e ainda tem muito mais coisa que vai chegar. E aí, você gostou? Me conta aí nos comentários, tá? Mas assim, eu já vou logo adiantando que esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos chamado Diário da Mudança. Onde vai ter dicas, onde vai ter lojas, onde vai ter tudo, 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 tudo que se imaginar sobre esse mundo. Se você tiver uma dica de decoração, de lojas para comprar itens de casa ou qualquer coisa desse mundo, deixa aí nos comentários que eu vou adorar ver, tá? Ou até mesmo sugestão pro próximo vídeo. Um beijo e tchau, tchau!